Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Diário História, eu sou o Felipe e hoje é mais um vídeo aqui do Notícias do Passado. Uma notícia super importante hoje. Vamos voltar ao Jornal do Brasil no dia 21 de março de 1923. E temos notícia aqui sobre o Lorde Carnaval, aquele nobre britânico que financiou as expedições do arqueólogo Howard Carter no Egito e que descobriu a tumba do faraó egípcio Tutankham. Foi uma descoberta arqueológica das mais impressionantes do século XX porque essa tumba estava intacta. A tumba do Tutankhamon ficou intacta, fechada por mais de 3 mil anos. Foi um dos poucos lugares que não foram saqueados ao longo da história no Egito. Obviamente isso foi muito importante para os estudos sobre a Egiptologia, que começaram a ser desenvolvidos principalmente lá, daquele membro do exército napoleônico, o Champollion, que descobriu a Pedra de Roseta e descobriu como decifrar a escrita egípcia. Eu vou colocar meus óculos aqui para ler essa notícia para vocês, é bem curtinho. Lorde Carnaval, o estado do sábio. Dia 20, Cairo. Os médicos assistentes já se mostram menos inquietos sobre o estado do Lorde Carnaval, o sábio egiptólogo que descobriu recentemente com Howard Carter o túmulo do faraó egípcio Tutankham. Segunda parte da notícia. A esposa do sábio partiu para o Egito em aeroplano. A primeira notícia vinha por teléfono do Cairo. Essa agora vem de Londres. A condensa de Carnaval partiu para Luxor, no Egito, num aeroplano especial a fim de ficar na cabeceira de seu esposo, que está padecendo de envenenamento no sangue, pois foi mordido por um inseto nocivo. O conde de Carnaval dirige as escavações do túmulo de Tutankhamon, e os últimos telegramas declaram ser gravíssimo o seu estado atual. A parte final dessa mesma notícia vem de Paris. Do mesmo dia 20 também. Ou seja, essa correspondência telegráfica foi recebida três dias antes de ser publicada aqui no Brasil, no Jornal do Brasil. Um jornal importantíssimo do Rio de Janeiro, que durou mais de um século. Só recentemente ele deixou de ser impresso. Seguindo os conselhos de seus amigos, a condensa de Carnaval, que partiu ontem à noite em aeroplano de Londres, a fim de acompanhar-se o esposo que se acha gravemente doente no Egito, partiu dessa cidade pelo trem ao invés de aeroplano. Embora a condensa se ache também doente, intencionou deixar o trem em Lyon e continuou a viajar em avião, acompanhada de um médico e de uma nurse. Uma enfermeira, né? Curioso que está em inglês aqui, sem nenhuma tradução. Uma coisa que é interessante a gente falar sobre trem e avião, é a rapidez com que o avião passou a fazer parte dos transportes mundiais. A gente tem lá o São de Stumon, os irmãos Wright, desenvolvendo os primeiros F1, sendo capazes de voar uma distância considerável, razoável, nos anos 1903, 1904, como assim? Em 20 anos, já estava sendo possível viajar de Londres, de Paris para o Cairo. Ainda que não seja uma viagem tão longa de ir para o Paris e o Rio de Janeiro, já era impressionante. Mais uma vez, é importante a gente entender o peso da guerra nisso. A Primeira Guerra Mundial foi fundamental para o desenvolvimento da aviação. Os exércitos precisavam aumentar a sua letalidade, também precisavam aumentar a sua inteligência. Os aviões ajudavam muito a você reconhecer as tropas inimigas, observar as tropas inimigas e tal. Então, investiram bastante na aviação por causa disso também. Mas o fato talvez mais importante, mais curioso aqui, é a forma como o Jornal do Brasil lida com esse caso. Fala já na picada do mosquito, que é a versão científica e a versão mais real, mais factível, da causa da morte do Lord Carnar. Logo depois desse episódio, ele foi piorando até falecendo. E se popularizou naquela época, uma espécie de lembra urbana, o livro de que qualquer um que abrisse a tumba do faraó, ou ousasse, então, atrapalhar o sono do faraó, o sono eterno do faraó, seria, então, condenado à morte. Mas, além da picada em si, mas além da picada do mosquito em si, aí a gente tem outras questões. Por exemplo, você abrir uma tumba de 3 mil anos e entrar. Eu acho que você vai estar sujeito a vários tipos de doenças, de picadas, de contato com animais, com fungos, com coisas que potencialmente a gente desconhece hoje. Imagina 100 anos atrás. Então, tudo isso aqui pode ter contribuído para piorar o estado de Lorde Carnal. Mas é legal a gente notar que o Jornal do Brasil, então, tem essa linha editorial que não apela para o que seria mais fácil e o que seria mais vendado, naquele momento, seria, então, falar na maldição do faraó. Essa descoberta do Howard Carter, da tumba do faraó do ramo, foi uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes da história da humanidade. Logicamente que os arqueólogos não estamos interessados apenas em artefatos de valor, em máscaras de ouro, máscaras como o Tutankhamen, por exemplo, uma máscara mortuária, que pesa lá vários quilos de ouro. A arqueologia real é diferente do filme do Indiana Jones. Muitas vezes os arqueólogos passam anos e anos pesquisando cacos de cerâmica, por exemplo. Trabalhamos anos em juntar cacos de cerâmica ou restos de ossos para chegar a resultados de pesquisa. Nem sempre eles vão descobrir coisas interessantes, assim, aos olhos da maioria das pessoas. Mas esse caso aqui não. Foi uma baita, né? Uma descoberta científica e também uma descoberta interessante do ponto de vista financeiro. E para lembrar que nessa época o Egito era uma posse britânica. E por isso que a ala egípcia do British Museum é tão recheada de objetos sobre o Egito. Não só o British Museum, né? O Louvre, também, o museu mais famoso de Paris, talvez o mais famoso do mundo, abriga, então, grandes quantidades de peças tiradas do Egito, desde lá da invasão napoleônica do Egito. Inclusive, o apelisco da Plaza de la Concordia, que o Egito já pediu de volta. Inclusive, a França fingiu que não viu. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo. Você acha que a França e a Inglaterra devem devolver as peças que estão nos seus museus para o Egito? Quero saber a opinião de você. É só, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho